A dramática morte de um glaciar pode estar prestes a acontecer no norte da Rússia. Entre 1958 e 2013, imagens de satélite mostraram que a calota de gelo Vavilov estava a flutuar lentamente num ritmo estável. A partir desse ano, os cientistas começaram a notar que o glaciar estava a escorrer dezenas de vezes mais rápido do que o normal. Apesar de a mudança de tamanho ser um fenómeno normal nos glaciares, esta é uma alteração sem precedentes. Vavilov, que diminuía 20 metros por ano, passou a diminuir 20 por dia. A perda de gelo é ainda mais preocupante porque o glaciar está sobre uma base congelada, não devendo por isso derreter tão depressa. A descoberta obriga-nos a repensar tudo o que sabemos sobre as calotas polares. Legenda Adriana Zanotto